Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o empresário Jefferson Braga, diretor da Urbinc Empreendimentos. É uma empresa que tem feito a diferença no mercado imobiliário de gramado e vocês vão saber porquê. Alegria em tê-lo no programa, Jefferson. Oi, meu irmão. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Então, um dos destaques da Urbinc recentemente, ela lançou um apartamento no bairro Bavária, o Baf Residence, que são apartamentos com serviço de hotelaria. Conte-nos um pouco mais sobre esse produto, Braga. Então, meu irmão, esse empreendimento a gente lançou há dois anos atrás, a gente está entregando agora no final do ano. E a gente tem um produto premium, uma localização exclusiva, um terreno fantástico de 3.600 metros quadrados. E a grande inovação do projeto é a tecnologia, o controle de acesso, tanto condomial quanto privativo, e a parceria que nós fizemos para otimizar os imóveis dos condôminos, que é a parceria com a City Home, que é um braço da InterCity Hotels. A InterCity vai fazer a gestão do ativo para os proprietários e a venda das diárias, ociosas. Então, é um projeto inteligente. Esse é o primeiro projeto da City Home no Brasil. E visa, então, otimizar o investimento do proprietário, de forma segura. O proprietário vai usar os dias que ele quiser, e os demais dias ociosos ele vai pôr para alocar na plataforma da City Home. O prédio, ele nasce preparado para isso. Então, ele é inteligente, ele usa menos pessoas, ele tem coleta de água da chuva para os banheiros e para o jardim, ele tem todo o controle de acesso digital, para que a gente tenha menos custos com pessoas, e o processo, a experiência do cliente no imóvel, desde a locação lá com a City Home, até o uso, check-in e check-out, funciona de forma interativa, intuitiva e econômica, tanto para o condomínio, quanto para o hóspede. Vocês estão trazendo também para Gramado o One Time Home Club, que é um modelo diferente de vender o imóvel compartilhado. Esse imóvel, esse empreendimento, ele vai ser lançado junto à antiga área da Vila São Pedro, para aqueles que são mais antigos, ali próximo à doutora Ricardo Sturm Heffel, próximo à área ali do Hospital São Miguel. Nos fale mais sobre o One Time Home Club. Então, esse é um projeto que a gente é apaixonado, essa área aí que é conhecida na comunidade gramadense, tem 3,5 hectares, no ponto mais alto de gramado, a gente está ali em 870 metros de altura, do nível do mar, e o projeto que a gente vinha trabalhando há alguns anos, arquitetonicamente ele é composto de 24 residências, 12 de 3 suítes com 325 metros quadrados, 12 residências de 450 metros quadrados com 4 suítes, e 40 flats, com áreas entre 57 e 67 metros quadrados. E um clube de 2 mil metros quadrados de área. Qual é a inovação? Nós temos uma área muito nobre. Então, para possibilitar um acesso maior das pessoas ao centro, ao coração de gramado, e para também incentivar a mobilidade urbana, a gente tem dois acessos, o pelo centro e o pela Avenida das Hortências. O adquirente pode usufruir do imóvel, comprá-lo, adquirí-lo, de forma fracionada. A gente tem um produto premium, que o uso é através do modelo de fractional, onde você pode usá-lo, você pode adquirir através de duas semanas, em qualquer das tipologias, você pode trocar o seu tempo no on-time, as suas duas semanas, quatro semanas, escrituradas, por 500 resorts no mundo, ou 40 propriedades residenciais, através do programa The Hedge Collection, uma parceria exclusiva do nosso projeto, aqui na cidade. Você pode flexibilizar o seu tempo no on-time, então você compra há duas semanas e pode usá-las flexíveis, conforme a sua necessidade, o seu desejo, com a sua família. E se você comprar uma casa, você também pode usar um apartamento, ou se comprar um apartamento, também pode usar uma casa. um projeto flexível, assim como a nossa vida. A gente tem que se adaptar aos novos tempos. E, por último, o seu tempo nunca vai ficar ansioso. Se você não usar, não trocar no mundo, você pode também pôr o seu tempo para alocar com a gente. Então, esse é um projeto onde nós montamos um consórcio, devido à sua robustez e à sua inovação, onde atua a Urbink Empreendimentos, onde atua o grupo Caso Hotéis, atua a ICH, que é a proprietária da rede Intercity de hotéis. Também em Gramado possui o Hotel Bavaria, que é do mesmo sócio, nosso amigo querido Alexandre Gellin, reconhecido no mercado hoteleiro Brasil afora. Também temos o escritório de arquitetura do bisneto do fundador de Gramado, o Jefferson Zatti. E outro empreendedor, nosso sócio, é o Domi Miller, que tem uma incorporadora e que atua no mercado premium em imóveis e condomínios fechados de alto padrão. Então, é um projeto que traz o que a gente busca quando adquirir imóvel, que é serviço e experiência. Então, o serviço é de hotel boutique, o serviço será oferecido pela sociedade, Casa da Montanha, mais intercity. Então, a gestão e a hospitalidade ficará na mão dos nossos sócios que conhecem a região, tem grande check record no mercado de hospitalidade para garantir o máximo conforto para o proprietário. Então, você não se preocupa com nada, não se preocupa com zeladoria, com jardinagem, com piscina, com pagamento do IPTU, com condomínio. Então, é uma residência com serviço de hotel boutique, e uso flexível, onde você só paga pelo tempo que usa. Quando você imagina que este projeto estará pronto, qual é o tempo que vocês têm pela frente? Nós temos o projeto, a gente está, a gente só fez um lançamento, um pré-lançamento na comunidade, o projeto ainda não está lançado, não foi para a mídia, né, nacional, devido a sua inovação. A gente acredita muito que a comunidade de Gramato entende que a gente deve preservar o destino, e esse é um projeto de design, um projeto de conceito, e que já está em obras. Então, a gente pretende entregar o empreendimento na primeira fase, nós temos algumas fases, devido à robustez do projeto, a primeira fase, com o clube, com os flats, e um conjunto de residências entregue em dezembro de 2025. Mobiliados, decorados, e com todo o serviço. Jefferson Braga, diretor da Urbinc Empreendimentos, muito obrigado pela entrevista. Prazer, meu irmão, boa noite, obrigado pelo espaço. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, sete da noite, aqui, na Gramado TV. Até lá. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online pra seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. e aí, ó. A gente dá valor para o seu futuro. Obrigado.